Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Cláudia Fontenelle e o vídeo de hoje nós iremos mostrar para vocês um recebido dos catálogos da Hiroshima, tá bom? Da campanha aí 7, 8 e 9, tá bom? Mas antes, deixe o like para ajudar o nosso canal do YouTube, inscreva-se, ative o sininho, deixe nos comentários, me fale de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo e eu vou deixar um coraçãozinho para vocês, tá bom? Coloque nos comentários também a palavra Hiroshima, que eu vou deixar um coraçãozinho para vocês. Bom gente, então essa caixa aqui é da parceria, você que não sabe, eu sou uma das youtubers que são influenciadoras oficiais dos catálogos da Hiroshima, né? E agora, em 2023, em setembro, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º de setembro, estamos fechando aí 4 anos de parceria com a Hiroshima e eu me sinto muito feliz em estar divulgando os looks da Hiroshima que tem conquistado aí todo o Brasil, tá bom? Então, equipe Hiroshima, muito obrigada pela confiança no nosso trabalho, obrigada também pelos mimos, tá bom? E você que desejar, né, ser uma consultora ou consultor dos catálogos da Hiroshima, para que o vídeo não venha ficar muito longo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde eu gravei um vídeo falando, né, como ser uma consultora, como funciona a questão do kit inicial, tá bom? Então, o link vai estar no primeiro dos comentários fixados e também na descrição. Então, sem demora, vamos abrir a nossa caixinha, que eu sempre gosto de abrir junto com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos abrir aqui, mostrando aqui para vocês, olha aqui a caixinha. Vamos ver aqui, olha, chegou bem, olha, é bem avisada. Sempre vem, né, esse folder, né, com a mensagem, lembrando para vocês que eu vou deixar nos comentários pensados, né, o Stairan, tanto o meu Stairan, né, me segue lá, e também o Stairan dos catálogos da Hiroshima, tá bom? E a mensagem nos diz o seguinte, né, cada detalhe foi cuida da sua mente, pensando para que você se sinta bem, confortável e ainda mais bonita, tá bom? Muito obrigada aí, a Hiroshima, tá bom? Vou deixar para vocês aí as redes sociais, o link vai estar nos comentários fixados. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, veio dessa forma aqui, tá bom? Os dois looks, ó. Estou bem ansiosa para conhecer, né, essa novidade, né, um dos looks que eu pedi, são dois lançamentos, tá bom, da campanha. Então, vamos lá. E veio também aqui, olha, o catálogo da Hiroshima, que é a campanha julho, agosto e setembro, né, essa campanha aqui, ela vale até setembro, final de setembro. Eu já gravei um vídeo, né, mostrando, falando mais bem detalhado, né, também vou deixar para vocês na descrição desse vídeo, o link, né, do vídeo onde eu gravei, mostrando mais detalhes, né, dos catálogos da Hiroshima aqui, o vídeo completo, tá bom? Olha esse daqui, só vez, né, que vem aqui a, o catálogo da mente, esse aqui dos looks, né, não vem mais as outras, né, que é a Lark e também a para você, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, ó, vou tirar aqui a embalagem, e agora, né, vem uma embalagem diferente, olha aqui, olha, vem essa embalagem, muito bonito, gostei, né, da embalagem, espero que permaneça, né, com o nome Hiroshima. Aqui o primeiro vestido é o vestido em cirrê com elastano, tá bom? O tamanho é o médio, tá bom? Vou deixar para vocês aqui, ó, é esse vestido aqui, tá bom? Eu escolhi. E o outro aqui também, ó, o vestido em gésia acetinado, tá bom? Ele também é um tamanho médio. Vou deixar para vocês também aqui, olha, o modelo desse vestido aqui. Então, vamos lá, vamos abrir aqui. Simplesmente, amei essa embalagem. A gente paga bem, tá aí, Hiroshima, ele tem a transparência aqui, e já, aqui a parte já tem um fundo, já mais escuro, com o nome Hiroshima. Então, vamos lá, gente, me bem ansiosa para conhecer esse lançamento aqui, vem muitas pessoas, né, já adquirindo. vamos olhar. Olha aqui, ó, vamos ver aqui, olha. Ele tem aqui, né, esse meio rodadinho, olha. Tem essa costura aqui, deixa eu colocar aqui na... Deixa eu colocar aqui no cabide, que fica melhor para vocês. Eu achei uma malha, ela tem, ela é um pouquinho pesada, tá bom? Bem corpada. Vamos ver aqui, ó, mostrar para vocês, ele tem essa gota d'água, tá bom? aqui, ó. Essa golinha aqui, ó, é mais ou menos assim. Aí tem esse detalhe, né, da manga. Claro que ele fica bem melhor quando a gente veste, né, fica até o final, porque eu vou vestir, né, vou gravar um vídeo, mostrando para vocês, mas bem detalhado no corpo, porque ele fica bem melhor para vocês. Esse aqui fica bem liso, né? Ele fica um pouquinho, ó, ficou um pouquinho amassado, né? Ó, aí ele tem esse detalhe aqui, essa costura, né, soltinho aqui, olha. E a parte de trás, ó, totalmente liso e tem a costura aqui, ó. Tem uma costurinha aqui, tá bem, ó, soltinho aqui a parte de trás. É a manguinha também, ó, mesmo jeito. Vamos ver o elastano, né, se ele tem, olha. Ó, tem bastante elastano, ó, bastante elastano. E isso é uma questão da transparência. Eu achei bem corpado, não tem transparência nenhuma, né, muito bom. Essa malha por dentro, olha, ele mais ou menos a forma assim, ó. Já na parte de trás, ele tem esse brilho, né, imitando assim o couro. Já essa parte de trás, ele não tem o brilho, tá bom? Bem corpado, simplesmente, amei, estou bem ansiosa para estar, né, usando esse look aqui para mostrar mais bem detalhado para vocês, tá bom? Então vamos para o segundo look. Vamos aqui para o segundo look. Ele já é vestido em gésse acetinado. Vamos ver aqui, né, escolhendo dois pretos, né. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui para vocês para mostrar. Olha, eu achei essa gola aqui bem fofinha. Olha aqui, ó. Nem tem se ver aqui. É soltinho, ó. Tá bom? Aí, ó, ele é mais ou menos dessa forma, rodadinho, do jeito que eu gosto, né, quem me acompanha sabe que eu gosto de vestido bem, rodadinho, não muito colado no corpo. Tem esse, essa, essa pitinha aqui, ó, que ela é solta, tá bom? Ela vai encaixar aqui na cintura. E mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tem esse detalhe, né, preto. Deixa eu focar mais para vocês, olha. Muito bonitinho, amarelinho, bem clarinho, né, com detalhe preto. Aqui a parte de trás, aliás, aqui, ó, ele tem a costura aqui no meio, tá bom? Bem soltinho, ó. Ele encaixado assim. Aqui a parte de trás, olha aqui, ó, tem a costura aqui no meio e tem também, deixa eu ver, ó, tem a costura aqui, né, vai até embaixo e tem a costura aqui no meio. A parte de trás também, ó, tem esse detalhe da gola, tá bom? A manguinha assim, ó. Viu? Muito bonito, gente. Simplesmente amei esse vestido. Vamos ver aqui agora, né, se ele tem elastano, ó. Tem bastante elastano, tá bom? E sobre a transparência, ele tem sim, né, achei que, né, tem a transparência, né, se você for usar, eu acho que se for usar à noite, deixa eu mostrar aqui pra vocês, se for usar à noite, ele não tem tanta transparência assim, não, tá bom? Mas se for usar durante o dia, é bom usar uma sainha, né, pra não ficar muito transparente. Mas, olha, a malha já é acetinada, bem macio, ó. Ótimo caimento essa malha, tá bom? Bom, gente, então esses são os dois looks, tá bom? Muito obrigada aí, que peruxinho, né, por esses dois looks, né, vou estar experimentando, então fica até o final, que ainda vou continuar gravando, mostrando mais pra vocês, vou experimentar esses dois vestidos e mostrando mais, bem detalhado pra vocês. Não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, porque eu vou postar as fotos lá no Instagram, então me segue no Instagram, eu vou deixar pra vocês nos comentários fixados, tá bom? Então, bora conferir o vídeo comigo. O vestido, olha como ele ficou lindo, bem soltinho, né, do jeito que eu gosto. Aqui, ó, na cintura ele ficou folgado, no caso eu vou costurar aqui, ó, apertar um dedo de cada, pra que ele venha ficar mais bem acinturado, tá bom? Olha como ele é lindo, né, essa golinha, ó, como falei pra vocês, ó, ela fica bem fofinho, ó, aquela gola aqui, aquela fita, né, que ela fica soltinha, e ficou, né, abaixo do meu joelho, né, com salto, né, colocar um saltinho e ele ia ficar num tamanho muito bom, tá bom, gente? Então, fica aí pra vocês, né, essa opção, se você desejar, né, tá escolhendo esse vestido, fica aí a resenha pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, então, esse aqui é o vestido, olha como ele é muito bonito, ele marca, ó, marca bem essa região aqui, né, da barriga, mas você pode estar usando esse vestido aqui com a terceira peça, tá bom? um blazinho, uma blusinha, né, pra tá, é, dispaçando essa região aqui, mas é muito bonito, gente, olha, a parte de trás, ah, já a manga vai até aqui, olha, tem essa gota d'água aqui, ó, né, então, assim, um vestido imitando realmente, né, o couro, é muito bonito mesmo, fica bem soltinho, ó, fica bem, então, aqui a parte de trás, ó, fica marcando, então, aqui, ó, fica bem soltinho nessa parte, olha, essa parte aqui fica bem soltinho, ó, então, fica aí pra vocês, né, essa opção desse vestido aqui, da Hiroshima. E aí,